Eu recomendo fazer o soro em casa mesmo, porque se a gente for lavar todo dia, gera um custo comprar esse soro na farmácia e é tranquilo fazer em casa. A gente pegando meio litro de água filtrada, adicionando uma colher de sobremesa de sal e no começo, principalmente das lavagens, para quem não está acostumado, colocar uma pitada de bicarbonato para alcalinizar a água e diminuir a ardência nasal, vai funcionar muito. E lavar uma vez por dia, quando a gente não está doente, mas qualquer gripe, resfriado, sinusite, crise de rinite, a gente pode aumentar essa lavagem nasal para duas, três, quatro vezes ao dia, sem grandes problemas. O jeito mais efetivo atualmente é realmente com aqueles squeezes, com as garrafinhas, né? Que tem para vender, né? Isso. Ou com o bule, que chama lota, né? O bule tem a vantagem, apesar de ser um pouquinho mais difícil de colocar, tem a vantagem que não vai pressão. É só a força da gravidade jogando o soro lá dentro. Então, com o bule é praticamente impossível ter algum problema na orelha, né? Então, é uma forma muito boa, né? E a temperatura da água? Morna. Boa pergunta, né? Levemente morna. Só porque colocar o soro frio é desconfortável e quente não é bom. Tá. E aquele uso daquele açúcar também artificial? Ah, boa pergunta. Ótima. Para quadros mais crônicos, né? Adenoidites, sinusites crônicas, a gente pode adicionar nessa solução uma colher de sopa de xilitol, que é um adoçante, né? Que não consegue ser metabolizado pelas bactérias. Então, ele acaba tendo uma ação bactericida, porque as bactérias absorvem esse açúcar e não conseguem metabolizar. Então, isso ajuda muito. Eu mesmo tive uma sinusite mais ou menos há umas 3, 4 semanas atrás e ia tomar antibiótico. Estava para começar a tomar antibiótico. Eu falei, quer saber? Deixa eu comprar o xilitol, comecei a fazer soro com xilitol, resolveu, não precisei entrar com antibiótico. Foi ótimo.